Olha o tanto de zumbi, galera! Nossa, velho! A arma AK-47 aqui tá até travada. Eita, pega! Morri! O que é isso? Não sei. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Salve, galera! Beleza? Douglas Panetinar com mais um vídeo aqui para o canal de Leste. E galera, atualizou aí, tá? As missões do Pass. Acabei de gravar um vídeo com aviso urgente aí, pra você não atualizar o jogo, né? E nem evoluir a refinaria ali, pois não vai valer a pena, beleza? O link tá na descrição aí, com a playlist completa da atualização 17. E agora a gente vai vir aqui na fábrica abandonada, beleza? Teve alterações aqui. A gente vai ver aí agora pra gente poder tá construindo a bobina, né? Pra gente poder tá evoluindo lá a refinaria e fazendo entregas também. Pelo que eu vi, não sei se a caixa mudou. Depois a gente vai lá ver também. Vamos ver aqui como é que vai funcionar esse novo evento aqui. Beleza, chegamos aqui. Vamos fazer a eliminação. Opa, tem um zumbi aqui, ó. Pera. Beleza, 4 pontos aqui parece que não mudou essa coisa não. O Big One, galera, pra quem acompanhou a live, eu até tirei um trecho lá depois. Quando saiu dali, certo? A eliminação dele. Estão correndo. Mas pelo que eu pude observar, a gente vai conseguir as novas peças aqui, né? E agora liberou aqui essas portas. Perfeito. A eliminação C. E agora a gente vai conseguir os novos itens aqui neste local, tá? Vamos ver. Vamos lá, que Deus normais. Consegue encontrar uma quantidade boa lá da pupina, né? Ó, tem uns carinhas aqui dentro agora, galera. Não tinha isso antes, tá? Então era você que andava xeretando. Eita, pega, ferrou. Deberia ter ficado longe. Nunca. Ele vai atacar a gente. Eita lá, é. Caraca, eu não esperava por isso não, galera. Eu juro que eu não esperava por isso aqui não. Então, caso você veja ali uns carinhas aí com esse símbolo verde aí, tá? Cuidado que eles vão te atacar. Eu não pensei que ia ter esse aqui, tá? Eu vim pra abrir o pau mesmo. Os carinhas aqui foram uma surpresa. Evento novo. Olha ali, ó. Novas peças. Tem um rastejante não sei aonde aqui, ó. Então conseguimos mais um aqui, bobina. Vou colocar aqui pro inventário. E eu vou lá pro... O mapa do evento. Cadê o rastejante? Ah, tá aqui, ó. Cara, subiu. Nada. Beleza. Ah, aqui eu esperava algo melhor, tá? Mas, pelo menos, a gente consegue essas peças novas aqui, tá? Ó, tem um novo recado aqui. Eita. Quadro de distribuição. Então a gente tem outra coisa ali pra gente poder tá montando agora. Pera. Beleza. Aqui, quadro de distribuição. Então apareceu alguma coisa ali pra mim, hein? Aqui. Vamos lá. Uma só. Repara. Não tem o que mudou aqui, não. Tá? Cadê? Reparei o negócio ali. Olha lá. Tem outra coisa ali, ó. Vou pegar daqui a pouco. Deixa só eu já... A iluminação disso aqui, ó. Já era. Vai ser outro facão aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Será que tem alguma coisa aqui? Às vezes tinha um nutizinho ali, mas essa vez não teve, tá? Beleza. Vou pegar aqui. Agora vamos... Na parte de dentro aqui. Eu não... Eu não... Eu não... Não tem diferença nenhuma. Não. Área de distribuição. A gente consertou aquilo ali. Não... Não vi se mudou... Mudou nada não, tá? Beleza. Deixa eu tentar subir aqui. Não dá pra subir. Também nada. Vamos ver na parte lá de fora, tá? Aqui também não tem mais nada. Só na parte de fora. Tem zumbi daqui. Aqui, ó. Esse aqui. Beleza. Vou consertar também. Deu a caixa. Ali vamos... E vamos ver os prêmios que tem que ter. Outro zumbi ali fora. Ali, ó. Dá nada. Caraca, veio só um fusível desse daqui? E a gente vai lá no... No gerador. Eu vou consertar. Vou mostrar pra vocês. Beleza. Aqui tem outra coisa. Quadro de distribuição. Ó. Vamos reparar agora. Ó. Você ouve ruídos de mecanismos, ó. Então, era por isso que não tinha aparecido nada ainda. Vamos lá pra dentro. Lá que deve ter mudado alguma coisa lá dentro. Nossa, só uma. Vou colocar a arma aqui na segunda mão. Porque eu não ia trazer a arma pra cá. Já vi que tinha invasor ali, né? O que eu trouxe? Vamos ver aqui na parte de dentro. Alguma coisa. Ó. Tem outro baú aqui dentro, ó. Ah, mano. Então, ele liberou aqui. Olha lá, ó. Liberou aqui. Sabia que ia sair alguma coisa daqui dessa parte aqui. E olha aí. Nossa, mano. Tá. Pega, cachorro. Já pegamos tudo aqui. Certo? Perfeito. Olha isso. Sucesso demais, hein? Consegui pegar duas bobinas antes que faltavam. Agora, vamos lá no novo evento lá. Acho que eu vou precisar na base. Vou pegar umas molas na base lá. Vou mostrar pra vocês como é que funciona o novo evento. O... O... A refinaria lá na... A refinaria, né? Na level 3. Vamos lá. Galera, vou fazer aqui, ó. A coleta automática aqui do mapa, beleza? Deixa eu colocar aqui pra gente correr aqui. Vou fazer a coleta automática aqui pra mostrar pra vocês antes da gente ir lá no evento. Pra ver os possíveis itens aí. Sendo que eu já mostrei no vídeo lá, né? Mas... Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. A coleta automática. Vou usar as três vezes. 125 pontos. Dropou. Olha aí, ó. Veio duas dessa bobina. Fora os outros itens também, tá? Vou colocar aqui, ó. Mais uma vez. Ó. Veio o alumínio também. Tá dropando isso aqui. A gente vai precisar, beleza? Veio mais duas aí, bobinas. Vou colocar aqui. Dá pra fazer isso aí. Três vezes ao dia, tá? Fora os pontos também que a gente ganhou aqui, ó. Beleza? Galão de gasolina e tudo mais. Agora vamos entrar aqui no evento pra gente fazer a evolução ali da refinaria. Beleza? Ó. Já tô aqui dentro aqui. Vamos pegar o restante dos itens aqui que ficou no baú. Essa bobina aqui, certo? Vou preencher tudo nessa parte. Aqui. Tudo ficou faltando nada. Tudo concluído. Certo? Então finalizar aqui a refinaria no level 3, ó. Novas construções desbloqueadas. Colocar aqui pra gente ver. Certo? Nível 1, nível 2. Ainda tem o level 4, hein? Então esse daqui eu não vou ter pra fazer, tá? A gente tem até aqui nas mensagens. Mas não vou colocar esse gerador aqui, não. Vamos colocar essa torreta. Agora a gente consegue defender ela lá na parte da frente. Vamos colocar ela aqui. Vou colocar só uma dela pra gente ver como é que funciona. Depois eu vou fazer um vídeo separado aqui mostrando todos esses itens aqui, tá? Colocando esse novo espinho aqui. Queiro, né? Que é essa torreta. E esse gerador. Aqui eu vou só mostrar pra vocês. E se vale a pena também a gente tá evoluindo isso daqui. Vamos deixar no... 40 pontos agora do passe, tá? Antes vinha 25, né? Na refinadora no level 2, né? No caso. E colocar no passe pra gente ver como é que tá. O personagem já veio aqui pra parte... Já dá pra gente proteger até aqui, tá? Vamos deixar ele chegar aqui na torreta pra gente ver. Eu tô com a K-47. Olha os zumbis vindo aí. A torreta faz o efeito do sinalizador, tá? Essa torreta aí, ó. Beleza? Vamos lá pra frente. Eles vão destruir essa daqui primeiro. Beleza, já era. Então aqui tá no fácil, tá? Aqui tá no fácil. Olha lá, ela ataca fogo dos zumbis, mano. Gostei dessa torreta, hein, galera? Mas vamos ver se ela vai valer a pena tá fazendo, hein? Olha lá, meus parasitas. Tô com a K-47 aqui mesmo, tá, galera? Porque eu vou colar pasta. Beleza? Vamos um pouco mais pra frente aqui pra gente ver os zumbis que vêm. Então pronto. No fácil. Até que tá tranquilo no fácil, mano. Mas só que... É, tem que tá tranquilo. Mas também eu fui na K-47, né? Vamos no fácil de novo aqui. Só que agora utilizando um facão pra gente ver. Depois eu coloco no modo difícil de novo. Ó, vamos colocar aqui. Ó, tá no fácil, né? Vou colocar aqui pra gente fazer no fácil de novo. Só que agora só no facão. Eu tô com um monte de torreta aqui, né, mano? Eu devia ter colocado mais torretas. Vamos ver aqui, ó. Só no facão. Deixar ele chegar aqui próximo. Ó, você tá vendo aí? As torretas já chamam eles, ó. Ó, no facão já é meio treta, tá, galera? Vamos atrair eles pra cá, ó. Eles tá vindo em cima da gente ao invés de vim em cima das torretas, ó. Beleza? A eliminação deles aqui. Vocês viram que ficou bem mais difícil, né? Você vai ganhar mais pontos? Vai. Mas você vai gastar mais coisa, ó. Vamos ver se eles vão quebrar alguma torreta. Ó, o parasita conseguiu acionar ali. Ó, já quebrou uma torreta ali. Certo? Por enquanto só um, hein? Não para de vir zumbi. Eu tô no facão aqui, tá, galera? Vamos ver. Dava pra gente fazer no facão isso aqui. Já não tá muito certo no facão isso aqui não, ó. Eles já quebraram lá da frente também, ó. Duas torretas. Três torretas quebradas, ó. Três torretas quebradas, ó. Três. E aqui provavelmente também... Ó, a gente tem que reparar isso aqui, ó. Beleza. Reparou, tá vendo? O negócio ali é pancada. Então, galera, foi que nem eu falei lá no vídeo de lá. Melhor não deixar do jeito que tá. Agora vamos no modo difícil, só pra gente ver como é que vai ser no modo difícil. Vou colocar aqui no modo difícil, ó. No modo difícil, vem 55, aí gasta 200 pontos aí. Pra lembrar que eu não atualizei o jogo, tá? Não atualizei o jogo. Vendo no modo difícil como é que o zumbi vai ficar aqui, ó. A K-47 tem um alcance grande. Ficar aqui pra gente ver os tipos de zumbi que vem, né, ó. Por enquanto tá normal. Pra lembrar que tá no modo difícil, tá? Olha o tanto de zumbi que começa a vir no modo difícil. Parasitas ali não dão nem conta, ó. As torretas não dão conta dos parasitas, tá? Olha o tanto de zumbi, galera. Nossa, velho. A arma, a K-47 aqui tá até travada. Deixa eu pegar, morri. Se morri pro negócio, vocês viram, né, mano? A K-47, o barato é louco. Deixa eu colar a pasta aqui, vamos de novo. Prontinho, então vamos mais uma vez aqui no modo difícil, ó. Vou colocar essa torreta aqui. Deixar ela aqui na frente agora. Pra ela já atirar no... Vocês vão colocar... Acho que não dá pra colocar mais outra não, né, ó. Então deixa assim. Fazer aqui no modo difícil. Lá de novo. Ela vem aqui na frente agora, pra ver se ela vai quebrar rápido. Vocês viram tantos de zumbi, né, mano? Eu coloquei aqui pra gente fazer de novo, porque eu não vi a quantidade de zumbi que veio, né, mano? Vai ser aqui tacar fogo neles, né, ó. Vamos permanecer agora. Como eu tô jogando pelo teclado e mouse aqui, tem que tomar cuidado com a vida. Beleza. É um tiro, não gostei muito. Essa torreta é até bacana, mas não gostei muito dela, não. Melhor essa da minigun. É como se fosse um sinalizador ela, né, mano? Aquela arma lá do sinalizador. Olha o tanto de zumbi, véi. Vamos colocar outra arma aqui. Vamos colocar outra cá. Tá vindo mais. Não para, hein. Vamos ver se vai ser muito difícil esse trem aqui. Falou que a arma tá até perdida de onde mira. Beleza, tranquilo. Ah, foi até que fácil, galera. Foi até que fácil. Pensei que ia ser mais difícil, tá? Também, mas eu tô com uma AK-47 aqui. Full modificação e um monte de torretas, né? Vamos ver, ó. No difícil, às vezes não quebraram... Quebraram um aqui, ó. Duas torretas eles quebraram, tá? Também não coloquei. Dá pra gente poder estar colocando as novas defesas aqui. Agora, mano, comenta aí se vale a pena estar atualizando. Eu não gostei muito, não, mano, dessa aí final... É legal pra gente poder estar vendo aí, né, as novas missões e tudo mais. Porém, eu acho bem mais fácil deixar no level 2 mesmo. E a gente evoluir o passe deste jeito, beleza? Então, galera, quando vir novas novidades, aqui eu já vou gravar. Valeu lembrar que é atualização 17, hein, a playlist. Tá tudo aí completo. Se você assistir, beleza? E tem o link dos grupos aí na descrição. Então, vamos junto. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri